Dezemarço Araújo Quem não brinca vai chorar Brinca, brinca, vem cá, brinca Quem não brinca nessa vida, cara feia, vai grudar Brinca criança, brinca o adulto Quem guarda sua criança leva o peso do mundo Brinca, brinca, é hora de brincar Tô falando coisa séria, brinca para se limpar Brinca, brinca, vamos brincar Sorrindo e cantando, quem não brinca vai chorar Brinca, brinca, vem cá, brinca Quem não brinca nessa vida, cara feia, vai grudar Brinca, brinca, vamos brincar Sorrindo e cantando, quem não brinca vai chorar Brinca, brinca, vem cá, brinca Quem não brinca nessa vida, cara feia, vai grudar Joga fora o mau humor, joga fora a tristeza Brincadeira cura tudo, é da nossa natureza Joga fora o mau humor, joga fora a tristeza Brincadeira cura tudo, é da nossa natureza Brinca, brinca, vamos brincar Sorrindo e cantando, quem não brinca vai chorar Brinca, brinca, vem cá, brincar Quem não brinca nessa vida, cara feia, vai grudar Brinca, brinca, vamos brincar Sorrindo e cantando, quem não brinca vai chorar Brinca, brinca, vem cá, brinca Quem não brinca nessa vida, cara feia vai grudar Brinca, brinca, vamos brincar Sorrindo e cantando, quem não brinca vai chorar Brinca, brinca, vem cá, brinca Quem não brinca nessa vida, cara feia vai grudar Brinca, brinca, vamos brincar, sorrindo e cantando, quem não brinca vai chorar Brinca, brinca, vem cá, brinca, quem não brinca nessa vida, cara feia vai grudar Brinca, brinca, vamos brincar, sorrindo e cantando, quem não brinca vai chorar Brinca, brinca, vem cá, brinca, quem não brinca nessa vida, cara feia vai grudar Brinca, brinca, vamos brincar, sorrindo e cantando, quem não brinca vai chorar Brinca, brinca, vem cá, brinca, quem não brinca nessa vida, cara feia vai grudar Brinca, brinca, vamos brincar, sorrindo e cantando, quem não brinca vai chorar Vem cá, brinca, vem cá, brinca Quem não brinca nessa vida, carapê vai grudar Brinca, brinca, vamos brincar Sorrindo e cantando, quem não brinca vai chorar Brinca, brinca, vem cá, brinca Quem não brinca nessa vida, carapê vai grudar